Oi meninas e meninos, olha a Mara aqui, tudo bem com vocês? Mara Silva, dicas e receitas chegando para mais um vídeo. Boa tarde para vocês meninas, estou aqui, eu vou fazer um docinho e vou fazer recheio para o bolo. Eu resolvi fazer o recheio do bolo do Carlos, o recheio também de coco, só que agora eu vou fazer o beijinho. Então, já abri uma lata de leite condensado, olha, já coloquei aqui, que é rapidinho faz, né? Coloquei essa lata aí, eu separei esse coco aqui, ó, só coco, tá? Eu vou botar esse daqui todinho, aqui tem 50 gramas, eu vou despejar aqui, ó, mistura tudo, só depois leva para o fogo, tá? Se vocês não sabem como faz beijinho, estou compartilhando com vocês, é muito fácil, tem pessoas que fazem alguma coisinha diferente. Se quiser colocar aqui um pouquinho de margarina, um pouquinho só, pode colocar. Se quiser colocar um pouquinho de leite de coca aqui, para potencializar o sabor, pode colocar um pouquinho aqui, um pouquinho, para ficar bem gostosinho. É uma das dicas que eu dou para vocês, certo? Aí mistura tudo aqui e leva para o fogo. Depois que esfriar, bota num prato, bota um prástico por cima, para não criar, né? Água e quando for na hora de enrolar, fazer de um dia para outro, assim, um do dia para o outro. Ele vai estar descansado, pronto para enrolar, pode passar no açúcar, pode passar no coco ralado, né? Tem várias formas de fazer o beijinho, né? Então, eu estou mostrando como é que eu faço o meu beijinho. Misturo tudo antes de levar para o fogo, tá? Já vai deixando aquele like, aquele comentário nesse vídeo. Não deu para eu aparecer hoje de manhã, porque eu tive que sair. Depois cheguei, fui fazer comida rapidinho. E agora, já estou indo fazer o bolo agora, porque meu pé está doendo muito, sabe? Aí eu estava deitada um pouquinho, com a perna para cima, né? Aí agora, eu procurei um remédio ali, que eu tomo quando a... que é de coluna mesmo, eu li a bula, né? Porque esse remédio foi o médico que passou para mim. Aí eu li a bula, vi que dava para tomar. Aí tomei agora o remédio, vamos ver se ele vai fazer efeito. E segunda-feira, o Júnior vai ligar para a clínica e já vai marcar o médico para eu ir, né? Para ver por que que eu estou sentindo essa dor tão grande, né? Olha, aqui eu coloquei 50 gramas de coco ralado. Pode ser só essa 50 gramas, porque já dá o beijinho, ó. Ou pode acrescentar mais um pouquinho, tá bom? Eu vou acrescentar mais um pouquinho, tá bom? Então, abri o pacote, olha, abri. Esse coco é maravilhoso. Para mim, é um dos melhores coco que tem, é dessa marca só coco. Esse já é embalagem nova. Eu tirei essa quantidade, ó, menos de meia xícara, porque ele é bem... Olha como é que ele é, olha. Maravilhoso, olha. Tá vendo? Eu acrescentei mais esse daqui, que tem bastante coco, ó. Tá vendo? Agora eu vou acrescentar só um pouquinho, para vocês verem que eu não uso muito, tá? Como é só uma receitinha só, então não precisa muito, tá bom? Tá bom? Abri o coco, leite de coco, tá vendo? Vou botar agora um pouquinho aqui, ó. Vou usar a mesma medidinha dessa, olha. Não precisa muito não, olha. É só para dar, tá, ó. Ó. Se não quiser colocar, não precisa, tá? É opcional. Ó. Como eu gosto de dar bastante sabor mesmo no docinho. Tá? E como eu vou fazer o recheio, eu vou fazer o recheio com coco. Aí eu vou usar o recheio do bolo. Vou usar leite condensado. Vou usar leite de coco, coco ralado, creme de leite. Vai ser o recheio do bolo do seu Carlos, tá vendo? Agora eu misturo tudinho, ó. E vai para o fogo agora. Aí vocês vão acompanhar até dar o ponto, tá? Lembrando que pode colocar um pouquinho à toa de margarina aqui. Mas eu não vou colocar porque eu botei o leite de coco, tá bom? Mas também se não quiser colocar, dá certo do mesmo jeito. Já vai deixando aquele like, aquele comentário nesse vídeo. Se vocês fazem docinho de coco assim. O famoso beijinho, tá bom? Atendendo a pedido, tô gravando para vocês como é que eu faço o meu beijinho. Já tá aqui no fogão, tá? Fogo baixo. De preferência uma panela que não seja fina, para não queimar o doce, né? Essa minha aqui é antiaderente, ó. E agora é só ter paciência, né? E mexendo, e mexendo. Vocês fazem assim? Eu gosto de botar um pouquinho. Não precisa ser muito não, do leite de coco, né? Afinal, é um docinho de coco, né? Então, quanto mais saboroso, melhor. Ignore meu bujão ali, que eu não botei uma capinha nele, não. Tirei para lavar, ainda não botei. A Ana foi ali embaixo comprar ovo para mim. Porque o ovo que eu tinha aqui estava tão pequeno, que aí o bolo fica pequeno, né? Aí eu pedi a Ana para ir comprar um ovinho maior. E ela foi comprar forminha de papel para mim. Porque eu só tenho forminha rosa aqui. Ela foi ali embaixo comprar. Então, aqui é o docinho. Eu boto ele num pratinho e depois boto um prático por cima, para ele não criar... Criar água, né? E amanhã de manhã eu enrolo ele. Não vou enrolar hoje, não. É rapidinho isso aqui. Então, eu vou deixar para amanhã, né? Eu boto no prato, deixo esfriar, depois põe na geladeira. Aí eu começo a fazer o bolo e o recheio do bolo. Aí eu deixo o recheio do bolo, que mais tarde, depois que eu terminar... Aí eu vou prensar o bolo. Prensar o bolo. Como é prensar o bolo? Para quem não sabe. É, eu uso o tabuleiro, né? Que fez o bolo. Corta o bolo no meio. Molha o bolo, recheia. Pega um prático, forra no tabuleiro. Vai botando ali a parte do bolo. Né? Então, vai molhando o bolo, vai botando o recheio. Depois, bota a outra parte, faz a mesma coisa, molha ele. Bota o recheio e vai. Terminou? O prático que você forrou o tabuleiro, você enrola por cima do bolo e deixa o bolo descansando. Aí, quando for virar o bolo para a tauba de bolo, ou para o tabuleirinho de papelão, onde vai ser confeitado o bolo, o bolo está prensado, tudo certinho, né? Já descansou, já pegou o sabor do recheio, né? Então, está aqui, ó. Vou adiantar um pouquinho. É só para vocês verem como é que eu faço o meu docinho de coco. O famoso beijinho. Olha, pessoal. Está vendo? Aí, já está guardando o ponto. O que que levou esse meu docinho de coco, o famoso beijinho? Uma lata de leite condensado. Coco ralado. Um pouquinho de leite de coco para potencializar, né? O gostinho. E ele já está pronto, pessoal. Olha, já está mostrando o fundo da panela. Quando você faz assim, ó. Ele custa se juntar, que já está bom, olha. Ó, rapidinho, né? O meu beijinho já está pronto, ó. A Ana chegou agora, porque ela foi comprar o ovo grandão para eu fazer o bolo. Porque ninguém merece fazer bolo, né? Com ovo pequeno. Ignore meu bujão que está sem a capinha de cima. Pronto, olha. Prontinho o beijinho, tá? Eu vou passar para o prato. Mas antes eu vou mostrar para vocês. A Ana comprou o ovo para mim, ó. Bem grande, olha. Pô, porque o ovo para fazer bolo tem que ser grande, ó. A Ana comprou, ela falou que eram os últimos que tinha lá. E a Ana comprou para mim forminha para botar o docinho, olha. Olha, ela comprou amarela. E a Ana Carla comprou azul, olha aqui, ó. Essa aqui é número 5, né? Eu expliquei para ela. E ela comprou número 5. E eu pedi ela para comprar uma gelatina de maracujá, porque eu só tenho de outro sabor aqui. Eu vou ver o que eu faço aqui com essa gelatina. Se eu for fazer docinho com ela, depois vocês vão ver no vídeo, tá bom? Tá aqui, pessoal. Já passei o beijinho para cá. Já passei o beijinho para cá. Bastante coco, aquela quantidade, por uma lata de leite condensado. Para ficar um docinho de coco bem gostoso. Um pouquinho de leite de coco. Coco ralado, leite condensado. Tá aqui, ó. Agora o que é que eu faço? Pego um saquinho limpo, aqueles saquinhos de eu guardar carne. Faço isso, olha. Para não criar água. Cobre ele aqui, ó. Tá vendo? Se vocês não sabem dessa dica, olha. Olha a Eliane Santana que me perguntou, né? Das coisas que queria que eu gravasse fazendo o docinho de coco. O famoso beijinho. O beijinho tá aqui, ó. E vocês podem usar para fazer trufa, né? Trufa de maracujá com coco, né? Com um beijinho, recheio, né? Tá vendo? Olha, ó. Tá aqui. Vai ficar esfriando o beijinho aqui. Já tá pronto. Eu faço rapidinho. A Ana chegou agora. Ela foi comprar a forminha para mim, né? E o ovo. Tá raspando a minha panela? Ó, não pode ficar raspando com... Vai arraiar a minha panela, hein? Vai arraiar a minha panela, hein? Olha só, pessoal, que sem vergonha. Tá quente, Ana? Na minha boca. Olha lá. Olha lá. Queimou? Queimou? Tu queimou, é? Na minha boca. O troço tá quente. Eu tirei do fogo agora. O que eu podia fazer com você pegar essa colher aqui que eu fiz o beijinho e sentar em você? Olha aí, pessoal. Ah, pega com essa colher de pau aqui, que senão você vai arraiar a minha panela. Olha lá, que cara de pau. Ana, não vai passar essa colher dentro da panela, não. Tá quente, garota. Tá gostoso? Tá. Vamos lá. Espero que vocês gostem, que eu vim gravar o beijinho, o docinho do aniversário do seu Carlos para vocês. Tá bom? E daqui a pouco já vou fazer o bolo. Agora, eu vou usar essa mesma panela que a Ana que tá comendo. Vai lavar. Vai lavar até amanhã, tá, pessoal? Vai lavar essa panela pra mim, que eu vou fazer o recheio aí do bolo, botar pra esfriar. Né? O que é que eu vou usar pro recheio do bolo? Leite condensado, coco ralado, creme de leite, leite de coco. Vai ser um recheio muito gostoso pro bolo do seu Carlos. E você deixa o doce pra amanhã. Olha só. Eu pego ela com essa colher de pau aí. Agora vem. E eu fui falar que eu tenho que soltar a garrafia. Tô te falando. Bora, né? Tchau. Até o próximo vídeo. Vai lembrar do like, não, Glosa? Muito like, tá? Ela chegou aqui falando. Mano, meu irmão tá ali embaixo. Irmão dela tá ali embaixo. Tô te dizendo. O irmão dela falou. O que você tá fazendo aqui, Ana? O que você falou? Que eu moro aqui. Tá vendo como ela é descarada? É cara de pau mesmo. Cara de pau. Então, compartilhei o docinho do aniversário do seu Carlos com vocês. Até o próximo vídeo, né? E se der pra compartilhar mais alguma coisa pra vocês, eu compartilho depois, tá bom? Então, vai, agora lava a panela que eu preciso da panela pra fazer mais recheio agora do bolo. Tá vendo, pessoal? É assim, ó. Ó, cara de pau mesmo. Tchau. Tchau.